Oi amor. Tudo bem amor? Quer pão? Vem cá você. Quer pão? Não pode esse aqui não. Não fica bravo não aqui o pão. Cadê a mamãe? Cadê o beijo da mamãe? Cadê o beijo da mamãe? Cadê o beijo da mamãe? Teu, Teu? Mamãe está aqui? Cadê o Teu?